Ficou mais pop? Ficou, mas ainda tá legal pra cacete. Fala, cambada do Celso Feriadati, isso aqui é outra track review pra poder falar de Madison, terceiro single do esperadíssimo novo trabalho do Bring the Horizon. Então, sem mais delongas, vamos pro programa. Você que não é inscrito no Musical.ly Zender, eu não sei o que você tá fazendo da vida, eu não sei o que você tá esperando pra botar sinetinha, pra saber quando tem vídeo novo, se inscrever, comentar, curtir, compartilhar toda semana um monte de programa de cultura pop, de música e de arte pra você curtir aí, mais um canal bacana pra você descobrir, pra você ter de conteúdo semanal e você não é inscrito ainda, se inscreve, cara. Dá aquela moralzinha pra gente e vamos pro programa, valeu? Estou gostando bastante das coisas que estão saindo desse disco novo do Bring the Horizon, e vai lançar agora no final do mês, dia 25, e até bom que essas músicas vão sair antes passada, que eu posso falando cada vez mais, vai ter algumas coisas que eu vou repetir, obviamente, na hora de falar o review lá, mas vai ter coisas que eu posso expandindo, falando. Essa realmente é a música que eles mais adentraram o pop, acho que de todas, da história do Bring the Horizon. Poderia ser muito ruim, eles poderiam ter perdido muito a mão, mas eu achei que tem vários elementos e várias coisas aqui, que mesmo com alguns probleminhas na música, ou pequenos detalhes, mas eu acho que funciona bem. E o mais importante, eu acho que eles conseguem fazer a transição bem, o duelo mais pesado para esse pop, conseguem manter elementos que dialogam, seja tematicamente, seja musicalmente, com o que foi apresentado nos dois outros singles, tem algum timbre, tem alguma coisa que ecoa na música, que você tem a sensação de paranoia, de esquisitice, de uma coisa meio que fora do eixo que tem na mantra, Wonderful Life, por mais que quando você ouve pela primeira vez, quando você pega o começo da música, parece que saiu do The Wicked, por exemplo, parece que é uma Can't Feel My Face, parece que é uma Starboy, tem aquela coisa mais dançante, noturna, mais movimentada dele, e foi interessante isso, do jeito que eles colocaram. Aos poucos vai entrando alguns elementos de rock, principalmente uma guitarra, uma nota bem simples, mas que eu acho que dá profundidade para a música, mantém ela dentro desse eixo todo, vai chegando mais para o meio, perto do refrão, eu acho que eles conseguem fazer a transição, gancho, ponte, refrão, de um jeito muito bem, muito harmônico, cativante, fica uma música grudenta, que eu não gosto muito, seja ali mais no refrão, que tem uma batida, que é meio Tia Smokers, mais ali perto do final, mas por exemplo, tem uma hora que ele faz um Stop, é um dos detalhes da música que eu gosto, porque o Ollie Sykes, ele também está se mostrando um cantor muito versátil, um cantor que sabe onde trabalhar as suas entonações, onde sabe trabalhar os seus tempos, suas nuances, e ele faz parte desse eixo, fazer com que a música fique interessante, a música fique movimentada, faz com que a música, mas seja uma música pop, mas para quem gosta do Bring the Horizon, continua acompanhando a banda e não torceu completamente o nariz, já desde a época do Death of the Spirit, quando eles começaram a ficar mais pop, mais acessíveis, fala assim, não, pô, beleza, eu entendo isso que ele está fazendo, eu gosto, ele está fazendo isso bem, o fato dela ser uma música que ela trata de um tema pesado, ela tem um clipe também, que ele é todo desconcertante, e eles colocaram dentro de uma música pop, o próprio pop normalmente não fala desse tipo de coisa, são poucos os cantores ou cantoras, ou grupos, que falam de temas assim, ou falam de temas desse jeito, de um jeito tão complexo, tão maduro, tão doado, tão fragilizado, que nem fala aqui de uma coisa de você trabalhar demônios pessoais, com próprios problemas externos, pessoas que influenciam a você ficar mal, ao mesmo tempo que você sabe que essas coisas interiores fazem parte de você, você consegue ver talvez um reflexo disso, uns troços pretos que entram dentro do busto, do Ollie, no clipe, são pequenas versões dele mesmo, o dente dele, que parecem pequenas cabecinhas dele, o negócio preto que tem aqui é a mesma textura, que tem os corpinhos que entram dentro dele, então ele tem que trabalhar aquilo, ele sabe que aquilo vai acompanhar a vida dele toda, mas ele sabe que aquilo não precisa consumir ele, cria um diálogo interessante, isso com a música, cria mais interessantemente ainda, porque é cada vez mais eu sinto que o Bring the Horizon, ele parece que ele quer continuar o legado do que o Linkin Park deixou, e do que o Linkin Park talvez deveria ter sido, ou continuado, caminhos que o Linkin Park talvez deveria ter tomado, ele já era uma banda acessível no começo de carreira, acho que já disse até em outros vídeos disso, que ele se diluiu para o pop muito rapidamente, em pouquíssimos discos, quando ele já era de um jeito pesado, e ao mesmo tempo que agradava as pessoas, o Bring the Horizon, como ele começou já muito pesado, e ele foi trabalhando isso ao tempo, e agora ele está num paralelo, do que talvez o Linkin Park continuaria seguindo, na linha meio Minutes to Midnight, meio Meteora, mas talvez ainda com mais peso, com mais groove, com umas coisas um pouco mais malucadas, sei lá, mais quebradas, eu acho que eles são bons sucessores, do que eu gostava do Linkin Park, como também vejo o 21 Pilots, que eu acho que faz isso de uma outra vertente, mas e aí, situando também, o 21 Pilots e o The 975, junto com o Bring the Rise, são bandas que conseguem pegar, elementos do pop atual, e conseguem transformar, mutacionar isso, de um jeito que não parece que é um defeito, não parece que é um transformador, numa coisa genérica, parece que dá uma qualidade, pega o clichê e utiliza ele da melhor forma possível, para acentuar a música, e não para colocá-la, para só ser mais um sucesso fácil, e o Linkin Park, às vezes quando tentava fazer isso, na minha opinião, acabava por diluir demais as coisas, ficar meio sem sal, meio sem vida, meio insosso, jeito de usar, às vezes elementos eletrônicos, não tinham vigor que tinha antigamente, e aqui, e essas bandas, conseguem fazer isso, talvez das três, tenha sido o que eu menos gostei, mas ainda assim, foi uma faixa que eu gostei bem, e que ela grudou bastante na minha cabeça, e eu acho que ela é bem funcional, eu estou ansioso para esse disco, porque ele está indo para lados interessantes, e eu quero ver como ele vai funcionar no geral, e ainda mais porque recentemente, eu fiz a track review da faixa da Grimes, e a Grimes vai participar desse disco, e aquela música é muito excelente, e eles falam que vai ser meio um blues, então tipo, eu quero ver, o que eles vão fazer na geração desse disco, me deixou empolgado, está me deixando empolgado, e é isso, essa foi outra track review, se você curtiu, dê a sua opinião aqui embaixo, fala para mim o que você achou, se concorda com a minha opinião ou não, se for para discordar, vamos só trocar uma ideia, porque é isso que eu quero, sempre trocar ideia, dar meus argumentos aqui, e eu gosto de conversar com vocês, gosto de saber de vocês também, e às vezes eu aprendo mais do que vocês, do que propriamente vocês comigo, acredito eu, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo, aquele beijo, aquele abraço, e aquele tchau, fui. E aí, E aí,